Música Olá novamente, hoje vamos continuar então nosso vídeo sobre os contras da reforma da Previdência do atual governo do nosso presidente AMC Bolsonaro, vamos falar sobre o ponto 3 e o ponto 4 que nós falamos no vídeo anterior e também vamos dar uma pequena alternativa para essa reforma da Previdência Bom, nossos dois últimos pontos consistem no fato da reforma queira igualar a idade mínima de homens e mulheres e no fato do valor do BPC menor do que o salário mínimo e meio Vamos discorrer um pouco agora sobre o terceiro ponto que é igualar a idade mínima de homens e mulheres Bom, esse ponto eles consideram mais uma vez excluir milhões de realidades de vida de mulheres brasileiras como por exemplo nas categorias de professores e de trabalhadores rurais porque por vezes as mulheres elas trabalham no mercado formal e como mencionado anteriormente as mulheres elas possuem uma dupla ou até mesmo tripla jornada de trabalho é uma realidade especialmente particular tanto em especial com professores e com trabalhadores rurais porque ambas as classes mencionadas elas ainda estão fora do parâmetro salarial ou seja, elas fazem parte da realidade brasileira onde mulheres ganham bem menos e trabalham bem mais do que homens cerca de 7,5 horas por semana mais do que homens segundo estudos do IPEA Já o nosso quarto ponto ele comenta sobre o BPC que é o benefício de prestação continuada O BPC é um benefício de renda no valor de um salário mínimo para as pessoas com deficiência de qualquer idade ou para idosos com idade de 65 anos ou mais que apresentam impedimentos de longo prazo ou seja, algum impedimento de natureza física, mental, intelectual ou sensorial e que por isso apresentam dificuldades para participação e interação da sociedade A proposta atual, ela prevê que o BPC destinado a idosos que não tem direito a previdência ou com deficiência sejam de apenas 400 reais entre 60 e 69 anos e somente com 70 anos o idoso receberia um salário mínimo Segundo especialistas, essa medida deixaria milhares de idosos na miséria pois aqueles que recebem o benefício eles não têm condição de se sustentar sem o BPC porque eles são capazes Então, esses são os dois últimos pontos e agora no último ponto nós vamos falar algumas alternativas para a reforma da Previdência Bom, algumas alternativas são acabar com a política de desonarizações fiscais ou seja, o que isso quer dizer? Passar a cobrar impostos de alguns órgãos e entidades que tenham benefício na isenção Só em desonarização da folha de pagamento com a Previdência Social são 32 bilhões de reais por ano que o governo deixa de arrecadar Outra forma seria cobrar as dívidas previdenciárias de grandes empresas e impedir a desvinculação de receitas destinadas a programas sociais e previdenciários Em um estudo da Fundação Getúlio Vargas ela calculou que o Brasil perde em cerca de 480 bilhões por ano de arrecadação em decorrência de sonegação fiscal Outra forma, outra alternativa para a reforma seria revogar a reforma trabalhista do Temer porque ela estimula o trabalho formal e portanto assim ela reduz o número de pessoas que contribuem com a aposentadoria Então é isso gente, eu espero que tenham gostado do vídeo e esses são os contras da reforma da Previdência E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha E aí E aí E aí